Fala pessoal, trazendo mais um vídeo da nossa série de informática básica, Windows básico do início para os alunos que estão cursando o nosso curso presencial, mas também para os alunos que têm interesse e que não conhecem nada de Windows, aquela aula bem inicial, bem básica, vamos lá. Eu tenho este computador, mas vocês podem abrir a lixeira. Uma vez que a lixeira está aberta, procurem uma pasta, vocês aí. No meu caso, eu vou usar a pasta Downloads, mas vocês podem usar a pasta. Acabar sendo mais interessante para vocês. Na parte branca da pasta, clique com o botão direito do mouse ou do touchpad, desça o ponteiro do mouse, a opção novo, arrasta devagar para o lado esquerdo, dependendo de onde aparecer. Uma vez que apareceu, clique com o botão esquerdo. Ele vai dar para vocês a opção de criação de pastas. Aqui, vocês têm que estar atentos, vocês podem apertar Delete ou Backspace do seu teclado, assim como podem digitar por cima. Caso vocês tenham perdido a opção de digitação da pasta, vocês podem fazer o seguinte. Clicar com o botão direito do mouse. Mostrar mais opções. Renomear. No esquerdo. E aí ele volta para essa opção. Vocês podem clicar uma vez em cima da pasta, a seleção simples, e apertar F2 no teclado. Ou vocês podem vir com o teclado mais posicionado no texto. Um, dois cliques devagar. Aí vocês vão poder criar a pasta de vocês. A minha vai ser a pasta Sexta 1. Temos a nossa pasta criada. Não gostei do nome da pasta. Botão direito do mouse. Mais opções. Renomear. Saindo, sem querer, pessoal. Pessoal. Renomear. Vocês podem renomear. O que aconteceu é que eu estava clicando aqui, ele estava considerando como da parte branca. da nomenclatura da pasta. Vocês também podem clicar uma vez, duas vezes no texto, e fazer essa mudança de nome. Ou selecionar, procurar aqui, em alguma opção de renomear. Como não tem, resumindo as opções, tenho, tá, pessoal? Essas são as opções básicas para que vocês possam renomear uma pasta aqui. Estava aqui, está aqui. Não vou apagar essa parte do vídeo, vai ficar aí. Cliquei, ele vai me permitir renomear. Clicar fora, clicar fora, é sempre quando eu quero clicar fora do objeto, geralmente na parte da pasta. Cliquei, venho no ponto de mouse, espero aparecer o nome, renomear, renomei. Pessoal, uma vez que a sua pasta está criada, você tem opções para fazer com ela. Dois cliques e trabalhar dentro da sua pasta, colocando arquivos ou criando outras pastas. Eu criei a pasta subpasta sexta dois, tá? Estou dentro da subpasta sexta dois, que é uma pasta dentro de sexta um, e por sua vez é uma pasta dentro de downloads. Beleza? Como eu fui clicando aqui nos nomes, eu fui retrocedendo e voltei para a pasta que está armazenando essas pastas aí. Pessoal, vamos testar mais uma vez a criação de pasta, na parte branca, botão direito do mouse, novo. Viu? Só vim clicando direitinho, pasta. E aí eu posso criar a pasta sexta, passo dois. Vocês também poderiam ver na opção novo, sabendo que você está tudo certo, eu clico na parte branca. Novo, pasta e criar outra pasta. Ah, eu não queria ter criado a pasta dois. Seleciona ela. Vocês podem apertar lixeira aqui ou delete no teclado. Ele vai mandar para lixeira. Lá eu exclobo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal para mais dicas e até a próxima.